A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha, quero te cumprimentar, olá, tudo bem? É muito bom, estamos juntos a partir de agora para o nosso tradicional bate-papo, a nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pau, tem evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV da comunidade de Farroupilha. E eu fico muito feliz porque diariamente muitas pessoas dizem, acompanha a tua entrevista, acompanha a TV Serra, acompanha as notícias locais, que bom, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz isso para levar a você um pouco de conteúdo local, enfim, dar vez e voz também para as lideranças, para a comunidade de Farroupilha como um todo. Então, muito obrigado pelo prestígio, vem, fica junto com a gente e convida mais pessoas para nos acompanharem também aqui na TV Serra. Eu costumo dizer, é o bordão, o que é daqui, a gente vê por aqui. A nossa entrevista do dia, então, nos canais 26 e 526 da NET, claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube também TV Serra Farroupilha, ali tem todos os programas que são produzidos pela TV Serra, os conteúdos. Ainda temos o Instagram também com destaques da hora e o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site você encontra os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas. Passa nos canais da NET, claro, você não tem assinatura? Vai lá na internet, vai no site www.tvserra.tv, você vai estar recebendo a mesma programação para quem é assinante da NET, claro, aqui em Farroupilha. É nossa convidada hoje aqui nos estúdios, a diretora da AMAFA, a Aline da Rosa, Associação dos Pais e Amigos do Autista do município de Farroupilha. Num primeiro momento, a Aline nos dá a honra da presença. Posteriormente, nós teremos também a educadora social da AMAFA, a Luana Beckman, que também vai conversar conosco. Pois é, nós estamos vivendo o mês de abril. O mês de abril é o mês dedicado à conscientização do autismo. O dia 2 de abril é o dia dedicado à conscientização do autismo. E nós estamos aqui em Farroupilha. É claro que é um problema também. Enfim, é uma situação que todos os municípios atravessam a crescente onda do autismo. O autismo está em alta. Mas aí nós temos o lado bom do município de Farroupilha, que é a referência da nossa AMAFA, que presta um trabalho extraordinário. Não só para autistas aqui do município, mas também da nossa região. E temos boas notícias. A AMAFA também, em breve, vai estar atendendo em turno integral. Vai abrir no turno da manhã também. Todo esse pacotão de notícias foi feito, foi anunciado, então, no dia 2 de abril, domingo, que passou o dia dedicado à conscientização do autismo. E por isso que nós convidamos a Aline para estar com a gente aqui nos estúdios. Aline, prazer te receber. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. O prazer é nosso, da AMAFA, de estar aqui novamente conversando desse assunto que é tão importante. Com certeza. Antes da gente falar da boa notícia da AMAFA, eu queria que você também nos proporcionasse, eu sei que a Luana depois vai fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o autismo também, mas o que eu colocava, a gente vem passando por uma crescente nos casos de autismo na sociedade como um todo. Farroupilha não é uma ilha, a gente tem isso aqui também. Mas cada vez mais o autismo tem ganhado pessoas, tem ganhado técnicas para poder ser trabalhado. Aquela criança, aquela pessoa que tem o autismo, que é portadora da síndrome, ela acaba tendo um trabalho todo, um atendimento todo especial na AMAFA, né? Isso. Hoje, né, a gente é referência estadual no atendimento de pessoas com transição de espectro autista e a gente tem que falar. Nesse mês de abril, a gente resolveu fazer toda uma programação porque temos que falar. Por quê? Quando se conhece, quando se tem o entendimento, a gente aceita. E fica mais fácil para nós, para o atendimento, para as escolas, para a saúde, para a família. Então, por isso do mês todo de programação. É o mês inteiro, né? O mês inteiro. Claro, com certeza. E começou no dia, no domingo, né? Então, no domingo, tivemos uma notícia maravilhosa que é a ampliação... Aguardada por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, não só pela entidade, mas sim pelas famílias que aguardam o atendimento. Então, é a ampliação do atendimento para mais 50 pessoas que estão hoje na fila de espera. Então, um agradecimento especial a todas as pessoas que estão envolvidas e também o Poder Público Municipal por ter dado essa notícia nesse dia tão importante no Dia Mundial da Concentração do Autismo a gente ter essa novidade. Com certeza. Era uma situação assim que vinha sendo trabalhada tanto pela MAFA, também vinha sendo cobrada pela própria comunidade. Havia envolvimento dos entes públicos, vereadores, lideranças, mas também o trabalho muito forte da própria administração municipal. Porque estrutura ainda temos na MAFA, né? Mas abrir um outro turno implica numa série de situações. Pessoas, enfim, quer dizer, tem uma estrutura muito grande que vem por trás. Me fala um pouquinho do que é essa estrutura necessária ali, né? Então, hoje para a gente trabalhar, e é um objetivo da MAFA, sempre se pensou nisso, essa organização tem que ter cuidado e tem que ter cautela. Porque quando a gente fala de autismo, tem uma rotina a se seguir. Então, não dá para simplesmente dizer, vou abrir amanhã a MAFA. A gente precisa ter uma garantia. E era isso que tanto a MAFA, como também o Poder Público aguardava. Quando tinha essa garantia de poder abrir. Porque hoje não dá para abrir e amanhã fechar. Como é que é essa notícia no momento que você para o atendimento? Isso a gente acontece já, é um trabalho feito com as férias. Eles sofrem muito quando tem férias. Porque tem a interrupção da rotina deles, né? Da rotina. E como entender férias é abstrato. Como que eu tenho que ficar em casa e não ir para a MAFA? Então, isso a gente já consegue trabalhar. E por isso, pensando nisso também, tem agora toda essa logística de pensar. Contratação de profissionais, que vai ser já a equipe que a MAFA tem. Só vamos dobrar nossa carga horária. Pensar na logística de salas, porque de manhã é uma turma, a tarde é outra para atendimento. Logística de transporte, então logística de alimentação. Então, tem todo um cuidado e uma cautela pensando nessa abertura do turno da manhã. Ainda a gente não tem a data, mas se pensa sim no segundo semestre. Deve vir para o segundo semestre, né? Deve vir sim para o segundo semestre. Até porque tem uma grande fila de espera, temos aí em torno de 50 pessoas aguardando por uma vaga na MAFA, né? Isso aí. Então, eu acho, desde domingo até o dia de hoje, a gente recebeu diversas ligações, mensagens, expressando a felicidade. Pensa como que estavam essas famílias em casa. Então, hoje, quando elas ligam, parabenizam a luta delas. Elas que têm na pele a criança em casa. Então, por isso que a gente ficou muito feliz como entidade e hoje o sentimento é de gratidão e de agradecer. De agradecer. Aline, do ponto de vista da infraestrutura, o que nós temos no momento da conta para trabalhar tranquilo com 50 alunos pela manhã e 50 à tarde, né? Tranquilo. Hoje, até a tarde, a gente atende 60. Um pouquinho mais do que 50. Um pouquinho a mais, mas é a capacidade, por que é máxima? Por causa, sim, da qualidade e não a quantidade. Hoje, a gente sabe que muitos têm a sensibilidade auditiva do barulho. Então, quanto mais pessoas eu coloco, mais eu tenho que me preocupar com isso. Então, o cuidado é simplesmente nisso. É ter o silêncio para eles, é ter todas as atividades, pensar na questão sensorial. Então, é toda uma logística. Com certeza. E até porque se tem algo que, acredito eu, que incomoda muito uma criança, um jovem portador de autismo da síndrome, é o barulho, né? O barulho desconcerta muito, né? E grande parte deles. Tem alguns que não se importam, mas grande parte dos nossos que a gente atende tem essa questão do barulho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, quando vai as pessoas para fazer uma atividade de música, tem que pensar que tem que ser um valor, um volume mais baixo. Quando a gente vai fazer alguma atividade de TV, de cinema, tudo tem que se pensar. E pensa quando tem todo o grupo junto, todos falando. É difícil para eles. Então, por isso a gente dá esse pensamento. Com certeza. E a Mafa também tem investido muito, por exemplo, em muitas terapias. Tem a terapia a partir dos cavalos, né? É a ecoterapia que chama? Isso aí. E quer dizer, tudo isso acaba proporcionando um aprendizado, uma formação. E acredito que vai atenuando também um pouco do próprio autismo, né? Isso aí. Todas as terapias é pensado justamente nas dificuldades e nas limitações que eles têm. Hoje, a ecoterapia, a sala sensorial, caixa de areia, fisioterapia, é pensando no que eles têm de dificuldade. No que a gente pode trabalhar com eles para que essa dificuldade não seja tão ruim para eles. Então, é essa a questão. E a gente sempre pensa algo que é muito bacana na Mafa, principalmente com os nossos adultos, é sempre respeitar o limite deles. Eu, Aline, tenho coisas que não gosto de fazer. Eu não posso pedir para o meu aluno fazer se ele não gosta de fazer. Então, toda a equipe da Mafa, ela pensa muito nisso. Respeitar o limite do nosso adulto, respeitar o limite do nosso adolescente, da nossa criança. Sim, ensinar, dar limites, mas tem que ter uma cautela nisso também. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da programação, porque todo mês de abril tem uma programação bem intensa. Começou, como a gente comentava, no domingo, mas vai agora ainda até o final do mês de abril com muitas atividades. O que você pode colocar para nós? E já vamos aproveitar para divulgar também, né? Isso aí. Então, já teve duas atividades que foi um sucesso, que foi segunda e terça-feira. Segunda, a gente teve uma roda de conversa com uma voluntária da Mafa, no qual ela é autista. E ela trouxe o que o autista sente? Na pele. A gente tinha muitas dúvidas. Por que que tem essa sensação? Ela explicou para nós. Então, foi uma capacitação para nós, da Mafa, juntamente com o Centro Dia, que é a nossa filial em Caxias do Sul. No dia de ontem, então, a gente teve uma roda de conversa com eles. Um piquenique de reflexão. Onde a gente disse para os nossos alunos e usuários o quanto eles eram importantes para nós. O quanto a gente amava eles. O quanto a gente aceita eles. Então, ontem foi um momento para os nossos alunos. Ímpar também, né? Ímpar também. E agora, já vou convidar, então, o pessoal que são atividades abertas ao público. Então, no dia 11 do 4, vamos gravar essa data, o nosso tradicional bingo da Mafa. Então, está toda a comunidade convidada. Temos cartelas, tem comigo na Mafa, no turno da tarde, com um rótere de farroupilha. Então, estamos aqui. Os prêmios já estão chegando. Prêmios maravilhosos, né? Como sempre tem. Depois, então, também no dia 13 do 4, tem a abertura do projeto de ecoterapia com o cavalo para a comunidade. Quem quiser, das 2 às 4 horas, você pode estar sentindo, vendo como é que é o nosso projeto. Se tiver uma adesão grande também, a gente vai poder proporcionar para algumas pessoas andar no nosso cavalo, ver como é que o autista se sente. No dia 17 do 4, então, a equipe da Mafa vai estar na Câmara dos Vereadores. Falando, explanando, juntamente do movimento Orgulho Autista, que é um movimento aqui de farroupilha. Vamos estar juntos falando desse assunto, que o assunto é o mesmo. A luta é a mesma. Então, a gente tem que estar juntos, né? E, por último, no dia 20 do 4, a equipe da Mafa, então, vai estar no centro de farroupilha. Falando com as pessoas, o que é o autismo. Entrando nos lugares públicos, explicando por que algumas questões, às vezes, eu entro no mercado e acabo me desorganizando. Então, a gente vai estar lá conversando com a comunidade. E hoje, também tem uma notícia muito boa, que esse ano a gente completa 20 anos de a Mafa. 20 anos? 20 anos. Sério? E no dia 29 do 4, no sábado, a gente vai comemorar esses 20 anos. Justamente, escolhemos a última atividade da Mafa, do mês da conscientização. Uma confraternização. Uma confraternização. E toda a comunidade está convidada, todas as pessoas que nos apoiaram para a gente chegar, até aqui estão convidadas para participar do aniversário da Mafa. Dia 29. 29, no sábado de manhã. Lá na própria Mafa. Na própria Mafa. Na própria Mafa. Poxa, um mês cheio de atividades, né? E com esse aniversário, com novidades, então, a gente está feliz. Aniversário, 20 anos. Depois, também, a questão da ampliação, agora, em breve, possivelmente, no segundo semestre, o turno integral. E todas essas atividades, o bingo da Mafa, que também movimenta muito, né? A comunidade colabora, vai, compra a cartela. Tem muita gente que dói prêmios, enfim, tem muitos prêmios chegando. O objetivo é juntar valores para as despesas básicas, para a manutenção da Mafa, né? Não resolve todo o problema, não, longe disso, mas sempre ajuda, né? Isso aí. E, então, já queria deixar, Adamate, um agradecimento especial. Fique à vontade. Para toda a comunidade de Farroupilha. Porque a gente precisa de todos aqui, em Farroupilha. E a gente só tem a agradecer, porque a gente nunca teve uma situação de alguém que não quis atender, algum autista. Alguns imprevistos, sim, teve, mas a comunidade é muito acolhedora. E ela busca entender, ela liga para entender. Quando tem dúvidas, as escolas também buscam a Mafa. Então, é um agradecimento de toda essa rede. Hoje, a Mafa está nesse tamanho, está sendo referência, mas também tem todas essas pessoas que nos ajudaram. Tem todo um pessoal que nos ajudaram. Então, é um agradecimento especial para a comunidade de Farroupilha, para todas as pessoas que têm um carinho com a gente e têm um envolvimento. Com certeza. Então, é uma conquista da comunidade. Em outras palavras, a Mafa é da comunidade, né? Com certeza. Falou tudo, é da comunidade. É da comunidade para a comunidade. Que legal. Bom, então, agora o foco principal dentro da escola da Sonho Azul, mantida pela Mafa em Farroupilha, é a preparação, é a organização para a abertura do turno matinal, né? Isso aí. Estamos aqui já com a expectativa grande para ver como é que vai ser. Mas tenho certeza que a essência que temos no turno da tarde da Mafa vai se continuar no turno da manhã. Essa é uma preocupação da diretoria da Mafa e de todos os funcionários. Você comentava anteriormente, a equipe vai ser ampliada ou será ampliado o horário de trabalho da atual equipe? Vai ser ampliado o horário da atual equipe. Isso aí. Por que isso se pensamos? Porque a gente já tem o conhecimento, já tem o tato. Já conhece as pessoas, os profissionais. Então, eu acho que fica mais fácil para que a gente tenha a mesma qualidade. Claro, tem algumas pessoas que estão ligando, pedindo se vai ter vagas de emprego para a abertura do turno da manhã. Hoje, a gente está pensando nisso. Mas nada impede, conforme vai crescendo, que tenha novas vagas, com certeza. Com certeza. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o bingo. Está logo aí. Menos de uma semana para o bingo, dia 11 de abril. Então, quer dizer, quando nota, está pintando na vida, na frente da gente, como a gente diz. E quem quiser colaborar, as empresas que quiserem colaborar com prêmios. Eu sei que sempre chegam muitos prêmios, mas sempre cabe mais. Sempre, sempre. Então, a gente tem a venda ainda das cartelas. Vai ser no dia 11 de abril, às 19h30, no Salão Luteranos. E sim, quem tiver algum brinde que gostaria de doar para nós, a gente pode buscar a Damatia. A pessoa pode deixar até a máfia, aproveitar já para conhecer a entidade. Também pode se levar na manhã. A gente vai estar organizando o bingo de manhã, então pode se levar para nós. Com certeza. E cartelas, R$1,00, R$1,50, R$2,00? R$15,00 a cartela. R$15,00 a cartela. R$15,00 a cartela. Então, é uma cartela, você joga todas as rodadas. Quer dizer, eu compro uma cartela, vou participar das cinco rodadas. Se eu comprar três cartelas, eu vou participar com três cartelas das cinco rodadas. É isso, né? Isso aí. E tem prêmios bons. Tem prêmios bons, né? Tem prêmios bons. Você que deve ter televisores, eletrodomésticos, né? Tem prêmios bons, malas, sofás, poltronas. Então, é amplo. Não chegou a tudo, não posso dizer para não esquecer ninguém, mas tem muita coisa e vale a pena. Por R$15,00 sai com um prêmio maravilhoso. Maravilhoso. E depois tem muitos comes e bebes, né? Eu acho que o pessoal da Casa da Amizade, né? Vai preparar aí a Holanda e as suas meninas, né? Vão estar preparando também toda a parte da alimentação, os dois rótales envolvidos. Quer dizer, tem muita coisa, né? Essas meninas também são maravilhosas. Preparam sempre o cachorro quente, a pipoca. O pastel, né? E a gente espera já, já dá água na boca aqui de pensar na alimentação também. Com certeza. Aline, eu quero te deixar com a palavra final algo mais que você gostaria de falar, por favor. Fica à vontade, temos tempo. Eu acho que de final, assim, eu gostaria de dizer assim para a comunidade de Farroupilha que na MAFA a gente é muito feliz trabalhando com eles. E quem tem o privilégio de ter contato com uma pessoa com autismo ou que tenha próximo, que tem na sua família, é um privilégio. É um privilégio porque todos os dias a gente tem a chance de ser pessoas melhores. Então, hoje, por isso que a gente fez uma semana, um mês de conscientização justamente para a gente falar o quanto a gente é grato por trabalhar na MAFA e quanto a gente é feliz. Às vezes, as pessoas vão lá e dizem, como é difícil? E sim, a pessoa de fora vai pensar que é difícil. Mas para nós lá, todo dia é único e a gente se diverte muito com eles, a gente aprende. E o mais importante é saber que a gente tem essa chance, que é maravilhosa. Que com certeza o amor verdadeiro a gente tem lá, o carinho, a gratidão. Então, todos esses sentimentos que faz bem, que a gente precisa ter como ser humano, a gente aprende na MAFA. Na MAFA, com certeza. E não é na MAFA, né? É com eles. É com eles, é com eles. É um aprendizado. Obrigado aqui pela tua presença aqui nos estúdios. Sempre muito bom conversar com você. Obrigado. Precisando, estamos à disposição. A gente está juntos aí. A gente que agradece com o nome da MAFA. Ótimo. Aline da Rosa, coordenadora da Escola da MAFA aqui no município de Fagopilha. Esse trabalho extraordinário que vem sendo realizado no município. Tem o Edson Quilmento, que é o presidente da MAFA. Também o Bolivar Pascoal, que é o tesoureiro. Enfim, tem tantas pessoas que estão trabalhando voluntariamente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu já disse isso muitas vezes. Mas eu vou batendo nessa tecla. Eu vou batendo nessa tecla. Quem não faz um trabalho voluntário na vida, a vida não é completa. Não é completa. Então, faça um trabalho voluntário que, com certeza, a tua vida vai ser diferente. Eu estou falando que já tive essa experiência. A gente vai para o intervalo. Volta depois conversando com a Luana Beckmann, que é a Educadora Social da MAFA. Fiquem ligados. Amor. Empatia. Gratidão. Realização. Alegria. Coletividade. Felicidade. Felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin. Conectando pessoas. Gerando novas experiências. Oi. Alegria. E com a Leis. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Conheça o Círculo Operário de Farrupilha. Estamos presentes na vida dos farrupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farrupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 54991469446. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Viva e descubra Farrupilha. Uma iniciativa sim de lojas Farrupilha. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farrupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascual 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. ECOFAR, Solução e Responsabilidade, trabalhando por uma farroupilha melhor. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha, segmento do telejornalismo local. Agora com a gente aqui nos estúdios, a Luana Beckmann. Ela é educadora social da AMAFA também, da Escola de Educação Sonho Especial, Sonho Azul, mantida pela AMAFA aqui no município de Farroupilha. A gente fala hoje sobre a AMAFA, os projetos, as boas notícias, um abril muito especial. Primeiro quero te cumprimentar, obrigado pela presença, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse mês tão especial, né, para falar da conscientização. O prazer é todo nosso em recebê-la. Luana, eu queria que você comentasse, colocasse para o nosso telespectador também, essa reflexão que a gente faz, né, porque o autismo não pode ser escondido. Ele tem que ser, eu nem diria atacado de frente, mas ele tem que ser abraçado. Ele tem que estar inserido na própria comunidade. Qual é a reflexão que a gente pode fazer nesse mês de abril, que é o mês dedicado à conscientização do autismo? Sim, a gente não tem nem como falar no mês, né, no abril azul, no mês da conscientização, falar nesse mês tão especial sem colocar a palavra inclusão, né? É a palavra-chave. É a palavra-chave. E a AMAFA é isso, a AMAFA é inclusão, é acolhimento. E os nossos autistas, eles precisam muito da AMAFA, mas também precisam de toda a sociedade. Precisam da prefeitura, precisam das escolas, precisam de todas as pessoas no geral. É toda uma estrutura. É toda uma estrutura. Porque a gente vai encontrar eles em diversos locais, seja no mercado, numa farmácia, na rua. E nesse momento é muito importante a gente ter esse respeito, esse acolhimento, essa empatia, né? Pra que eles se sintam acolhidos e respeitados. E não rejeitados, né? E não rejeitados e excluídos. Sim. Exatamente. É, até porque quando a gente fala na conscientização, é colocar... É um problema, sim, é um problema, mas é colocá-lo. Não é escondê-lo, não é colocá-lo debaixo do tapete, não é fechá-lo no quarto, dentro de casa. Mas é também orientar a própria sociedade, capacitar a sociedade para que ela também possa cumprir a sua função. Principalmente com a inclusão e que se baixem os pré-julgamentos também, né? Exatamente. É pra isso que a MAFA tá aí, né? E esse mês é importante a gente abordar esse assunto, né? Porque pra nós da MAFA é super comum, né? A gente é o ano inteiro na função de conscientizar. Mas é muito importante que nesse mês a gente priorize mais ainda isso, né? Dê uma ênfase maior. Porque eles precisam desse acolhimento, eles precisam desse olhar diferenciado. Com certeza. É uma complementação, eu diria assim que essa conscientização, ela vai complementar, não talvez no mesmo padrão, mas o trabalho que a MAFA desenvolve lá dentro da sua estrutura, da sua área, mas vai ter traços presentes na sociedade como um todo, né? Exatamente. Agora a MAFA tá sendo muito mais vista, né? O que é muito importante, porque dessa forma a gente consegue mostrar o nosso trabalho e mostrar essa questão mesmo de incluir eles na sociedade. Agora, inclusive, algumas turminhas lá, né? Dos adolescentes estão indo até no mercado fazer compras, estão indo ali na clipe, fazer as compras da MAFA mesmo, né? Eu acho muito bacana, é um trabalho desenvolvido assim com muito amor. Sai das quatro paredes, né? Exatamente. A gente não limita eles. A gente gosta de levar eles pra lugares diferentes, pra eles conhecerem o externo também, que é muito importante. E pras pessoas também já terem esse acolhimento diferente, essa visão diferente deles. Sim. Até porque se a gente pudesse colocar aqui, claro, de uma forma breve, alguma das características da pessoa que é a portadora do autismo, né? Tem que ter um cuidado todo especial. É um ser humano que tem que ser tratado com dignidade, com respeito, mas eu diria com uma leveza em algumas questões, né? Exatamente, exatamente. É muito importante. E quando tu fica de frente com eles, é que como a gente trabalha todos os dias, nós já estamos acostumados, né? Mas quando tu vai uma pessoa diferente lá na MAFA, eles ficam muito surpresos. Porque eles são carinhosos, eles são gentis, eles são educados, eles são extremamente especiais. São pessoas, eu diria assim que a afetividade é muito forte, né? Sim, são muito. Eles trazem muita alegria. Quem trabalha na MAFA, eu acho que não tem um dia de tristeza lá dentro. É muito bom, é muito satisfatório, é muito importante também. Eu queria te ouvir um pouquinho também, porque se fala muito hoje no termo. Políticas públicas. Ah, políticas públicas para tal segmento, para o outro segmento, para não sei o quê. Para o autismo, também são necessárias políticas públicas como um todo, no aspecto geral? Com certeza, porque é bom todas as pessoas terem essa visão deles, né? Terem uma visão mais ampla. Acho muito importante. É importante porque vai contribuir para o processo de inclusão, né? Exatamente, tudo volta à inclusão no final. Se a gente observar, por exemplo, tinha alguns anos, há 10 anos, o autismo ainda era tratado como uma criança, um adolescente que era autista. Ele tinha que ficar em casa, ele não podia se expor, né? E como evoluiu, por exemplo, nos últimos 10 anos, né? E que bom, e temos ainda um longo caminho para evoluir, né? Sim, e muitas vezes as pessoas nem sabiam o que era o autismo, né? Não sabiam o que a criança tinha, né? Hoje já é falado, já é visto, por isso é muito importante falar, né? Principalmente nessa data. E a sociedade sabendo, ela também vai poder se posicionar melhor. Exatamente, vai saber lidar melhor, vai saber os direitos deles também, né? Sim. Tudo leva à mesma questão no final. Conta para nós, partilha um pouquinho também do teu trabalho ali junto com a MAFA, como é que é o teu dia a dia, porque você é uma profissional também preparada para essa atividade, mas acredito que o aprender é constante, né? É constante, com certeza. No meu primeiro dia da MAFA, a Lini me falou uma coisa que eu não esqueci até hoje, né? Que a Lini é nossa coordenadora. Ela disse que cada dia é único. Cada dia é único. E sim, eu tive a prova disso na primeira semana, já de cara me identifiquei. É muito especial trabalhar lá dentro, é muito importante. Eu aprendi, acho, muito mais do que eu ensinei para eles. E assim, cada conquista é valiosa. Seja eles darem um abraço pela primeira vez, seja eles irem ao público a primeira vez, seja eles conseguirem ficar numa roda de conversa sem tapar os ouvidos, sabe? Então, cada conquista deles é emocionante para nós, é muito especial. Ela é gratificante. Gratificante, exatamente. Essa é a palavra. É, até porque tem ali na MAFA, tem diversos graus, né? Ou fases do autismo. Então, tem desde o mais simples, mais moderado, o mais acentuado. Tem vários níveis, né? Exatamente. E com cada um, tu vai ter o teu jeitinho de falar, né? Cada profissional tem o seu manejo, né? A sua forma de lidar com eles. E cada um deles também é muito único, muito especial. Cada um tem o seu jeitinho, né? Alguns são mais agitados, uns são mais quietinhos, outros preferem dar abraço, outros já nem tanto. Cada um é único. Cada um tem o seu perfil, né? Isso aí. Cada um tem a sua subjetividade. Eu não sei se o telespectador prestou atenção, se você que está nos acompanhando prestou atenção, mas eu saquei já a situação, porque, por exemplo, veja bem, o timbre de voz da Aline, o timbre de voz da Luana também, não é uma voz alta, mas uma voz clara, porque para o autista também, como chega alguém gritando, aí a desordem está feita, né? Exatamente. É até o tom de voz influencia muito na hora do manejo com eles, realmente. É fundamental, né? É fundamental, sim. Além da voz, o que mais? Eu acho que a forma de tu se expressar, eu acho que tu tem que ser claro e objetivo com eles. Na verdade, também vai depender muito de cada um, porque tem uns que tu tem que seguir um longo caminho de conversa até chegar no que tu quer. Sim. Tem outros que tu tem que ser extremamente direta, então vai depender realmente muito deles. Vem muito deles, né? Muito deles, aham. É só tu lá lidando mesmo para te aprender de fato. E as terapias, elas são fundamentais nesse processo de aprendizagem? Com certeza, eu acho que sim. Isso ajuda eles a se expressarem melhor, ajuda eles a entenderem as emoções, os sentimentos, né? Porque muitos têm bastante dificuldade de assimilar tudo o que acontece. Então a terapia, com certeza, é muito importante, inclusive a ecoterapia, né? Que ela é desenvolvida com os cavalos, né? Isso aí, aham. Ou com o cavalo, melhor. Com o cavalo, aham. Por que que ela é, por que que ela é, eu queria aprofundar isso um pouquinho, por que que a ecoterapia, ela também é, ela traz esse resultado positivo? Eu não vou nem falar da parte motora em si, que eu não, não é minha área, mas muitos não chegavam nem perto do cavalo. De medo do animal. De medo, não chegavam perto. Hoje, esses mesmos usuários e alunos que tinham medo do cavalo, já estão guiando ele sozinho. Coisa que nem eu faço. Então, assim, ó, é evolução. É evolução. É, eles enfrentam desafios, enfrentam novas, novos desafios e quebram barreiras. Com certeza. Luana, quanto tempo de amafa já aqui em Fagopilha? Eu trabalho na amafa há dois anos. Dois anos. Dois anos. Então, um aprendizado pra lá de especial também, né? Sim, muito. Bastante. Bom, eu quero te deixar à vontade com mais algo que tu gostarias de colocar nessa câmera também, enfim, reforçar a reflexão, por favor. Bom, pra finalizar então, eu acho que realmente a palavra chave de hoje foi inclusão. A gente precisa ter esse respeito, ter essa empatia com eles, porque a gente vai encontrar eles em diversos lugares e a gente precisa que eles se sintam acolhidos e respeitados. É, inclusão é a palavra chave, né? É a palavra chave. Veja bem, outra palavra importante, acolhida e respeito. Inclusão, acolhida e respeito. Exatamente. Acho que é um tripé fundamental, né? Isso aí. Com certeza. Muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. É claro que falar do autismo é sempre muito especial também e hoje um dos grandes desafios é sim a inclusão, ou seja, não dá, não é mais admissível deixar uma pessoa que é a portadora da síndrome do autista, do autismo, em casa, trancada, ela não vale, ela não tem produtividade, não, muito pelo contrário, ela tem o mesmo direito, o mesmo direito de estar na sociedade, enfim, de ter oportunidades também. É o que eu costumo dizer, o autismo pode ser uma deficiência? Pode. Todos nós temos uma deficiência. Todos, todos, todos. Todos, um pouco mais, um pouco menos, todos nós temos. Olha aqui, eu também tenho uma deficiência. Tiro o óculos para ver, enxergo a Luana, já não estou enxergando a câmera aí. Então, a gente tem deficiências e a gente tem que saber que tudo é possível. E uma sociedade menos julgativa, que venha julgar menos, é uma sociedade mais acolhedora. E também uma sociedade mais, eu vou usar uma palavra um pouco forte, uma sociedade mais tolerante e menos intolerante. A gente tem visto coisa muito feia por aí, muito preocupante, que mostra o transtorno mental de algumas pessoas também. Claro que não tem nada a ver com a questão do autismo. Nós vamos promover esta inclusão. Os autistas também são pessoas, são seres humanos iguais a nós, mas que requerem uma atenção a mais, um carinho a mais, um cuidado a mais. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na TV Serra com mais uma edição da Entrevista do Dia. Então, até lá. Eu te aguardo.